Música Bem-vindo de volta ao Visual na TV. Agora eu tenho a honra de receber comigo Joelina Marconi. Seja muito bem-vinda, diretora aí do Colégio de Aliança. Obrigada, Fran. Boa noite a todos. Boa noite. E também aqui a professora Karina Sena, coordenadora e pedagoga da educação infantil e também do primeiro e segundo ano. Uma das, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite para você também. Boa noite. Bom, hoje a gente vai falar aí de as crianças começando, ingressando na escola, né? Adaptação, como que funciona, como é que o colégio se prepara para receber essas crianças novas e também como os pais devem se preparar. Afinal de contas, hoje foi o primeiro dia de aula deles, né? Começaram aí, foram da 1h30 até as 3h30, é isso? 3h30. Então é um período de adaptação. Eles começam antes. O restante dos alunos começa na quarta-feira, dia 6. Isso? Sim. A educação infantil começa dia 4, começou hoje. E o fundamental começa dia 6. Como que funciona esse começo? Eu acho que o começo é sempre o pai estar ansioso para deixar o seu filho, a criança também, mas existe um medo de ambas as partes. Conta para mim, Karina, você que acompanha bem pertinho essa situação de adaptação. antes, existe um preparo dos pais com a escola? Existe. O ideal, assim, é que os pais visitem a escola com os filhos antes, conheçam o ambiente, conversem com os professores, comigo, com a coordenação. É presente para a escola a criança, né? Para se sentir mais seguro, tanto o pai como o filho. Inclusive, assim, alguns pais, assim, que eu já entrevistei, que já começaram hoje, inclusive eles vieram semana passada conhecer a professora, porque eram alunos novos, não conhecia nada, então eles conheceram a professora, ficaram na sala um pouco, então a gente faz uma preparação individual com cada um. Então, isso a gente está falando dos pais. Se o pai quiser levar o aluno até a escola, dar uma volta, mostrar qual vai ser a salinha dele, mostrar quem vai ser a professora, isso pode? Pode sim, a gente sempre tem essa abertura na escola, principalmente com os pequenos que estão iniciando agora, a gente faz uma adaptação diferente, assim, a gente leva até o parque, tem a fazendinha com os animais, então os pais podem ter um momento com a criança, para a criança se sentir seguro. A partir daí, eles vão vendo que a criança vai se distraindo, eles ficam aguardando lá na recepção, a gente vai dando orientação para os pais, ó, já pode ir, está mais calmo, e vai assim, vai assim, como foi hoje, né? Como foi hoje. Vou conversar um pouquinho com a Joelina, que já acompanha esses alunos aí há muito tempo. Qual é a maior dificuldade? É o pai ou o aluno? O que você sente, assim, normalmente, quem tem mais dificuldade em deixar o aluno na escola ou o filho em largar do pai? Eu acho que a maior dificuldade realmente são os pais, porque os filhos são o maior tesouro que o pai tem. Então eu vejo, assim, que no primeiro momento que ele vai deixar essa criança na escola, para ele é uma dificuldade muito grande, porque ele vai sair daquele ambiente de conforto, da casa, da segurança, para um ambiente que ele ainda não conhece, tanto o pai quanto a criança. Quando o pai já tem uma segurança, já tem uma confiança na escola, isso passa a ser mais fácil. Então, ano a ano, isso acaba mudando. Mas no primeiro contato, eu vejo que a dificuldade maior é com os pais. Por isso a gente já se prepara, né? Para esse primeiro dia, já, a escola já vai fazer 23 anos, né? Então, há 23 anos, esse primeiro dia, para nós, é algo assim... Não é o primeiro, né? Não, não é o 23, né? 23 anos a gente se prepara muito bem, para poder passar essa confiança para os pais e para as crianças, né? Então, assim, cada criança, ela tem as suas preferências. Então, qual é a nossa orientação para os nossos professores, para os professores que estarão ajudando, porque são muitos. Nós montamos uma equipe com todos os professores do Fundamental, eles passam a ajudar nesse primeiro dia, no primeiro e no segundo dia. As auxiliares do Ensino Fundamental também ajudam a educação infantil. Então, para todas as crianças, né? Que, no caso, se uma criança chorar, tem alguém exclusivamente para cuidar dessa criança. Então, todas as pedagogas ficam ajudando, né? De plantão ali. E o que acontece? Uma criança, ela gosta mais às vezes de animais. Então, quando eu levo na fazendinha, aquela criança, ela já vai acalmar, né? Ela vê que aquilo é gostoso. Então, é um ponto de contato para ela. Vocês vão identificando o gosto de cada criança. Tem criança que prefere o parque, gosta da bicicleta, você já, né? Na cama elástica, piscina de bolinhas. Então, você vai sondando aquilo que atrai mais a criança. Tem criança que gosta do laboratório de informática. Então, a tecnologia, né? Tem criança que gosta muito dessa parte da tecnologia. Então, a gente vai tentando atrair. Vai direcionando. Direcionando. A professora Karina falou que tem uma entrevista antes. Nessa entrevista, você já consegue indirecionar, por exemplo, a criança gosta disso. Ela é mais elétrica. Ela é mais calminha. Já consegue identificar um pouquinho do perfil? Mais ou menos, né? Eu vejo assim que os pais passam para a gente algo, mas é no contato com a criança, né? É claro que a gente pergunta as preferências e tudo mais. Mas é no contato ali com a criança que você vai conseguindo, né? Conhecendo. Um fantoche, uma brincadeira, um amiguinho, às vezes. Então, o nosso objetivo é atender todos bem e individualmente vendo o que funciona com cada criança. Com cada criança. Então, se uma criança se adaptou bem com tal professora, no segundo dia, aquela professora vai recebê-la. Então, é todo esse cuidado que a escola precisa ter. Ah, ela gostou da professora tal, então no outro dia a professora já vem, quando ela chega, já vai procurar, né? Atender aquela criança para ser o mais tranquilo possível. Até por conta desse período de adaptação. Criança chorou, professora Karina. O que o pai faz? Porque normalmente eles ficam lá e aquele chororô, aquele desespero. Qual que seria a indicação? A gente usa muito, assim, quando a criança chora com a presença do pai na sala, a gente tira a criança, a professora vai junto com o pai, desce, aí faz o que a Juliana comentou. Vai na fazendinha, vai no parque, vê onde a criança se adapta melhor e aos poucos a professora vai fazer a interação com o pai e a criança. E aí a criança vai observando que pode ficar com a professora e que não vai ter perigo nenhum, assim, não vai sentir, como posso dizer? Vai sentir uma falta, mas não é que vai morrer. Vai e volta a buscar. É, volta a buscar. E outros pais, assim, que ficam mais inseguros, mas sabem que precisa deixar a criança na escola, sabem que a criança vai passar por essa fase de adaptação na escola. Seja no mini, seja no infantil 1, infantil 2, sempre tem essa fase de adaptação. Porque, como a Juliana disse, ela tem o meio social dela, é somente a família. Então, quando ela passa pra escola, então o meio social vai ampliar. Muda também. Muda tudo. Então, sempre tem essa quebra, né, que eu falo, o segundo cordão umbilical que eu chamo, né. Então, assim, a gente pede que o pai fique na recepção, aguarde um pouco. Na sala. Oi? O pai quer ficar na sala. A gente pede que... Não é muito indicado. É, não é muito indicado porque tem crianças já adaptadas na sala e que da idade deles eles não conseguem entender por que que o pai... Por que que o pai de um tá e o pai de outro não tá? Então ele fica na recepção. Na recepção. A gente faz todo um trabalho, assim, pra deixar o pai seguro, assim, eu já cheguei até a filmar. O pai deixou o filho chorando, o pai saiu, às vezes com 5 minutos a criança parou de chorar. Você fica lá com o celular. Só que aí o pai não acredita que a criança parou de chorar. Então eu pego o celular do pai, filmo ele fazendo atividade, cantando música, brincando, abraçando o amiguinho e os pais às vezes chegam a não acreditar. Daí ele se tranquiliza um pouco mais. E o pai que fica ligando a todo tempo ou liga várias vezes ao dia, tem aquela insegurança, como que funciona? Não, esse momento acontece sim, a gente sabe, a gente, como eu posso dizer, a gente... Já está preparado. Não, já entende essa palavra, já entende que acontece mesmo, a gente dá segurança, vai na sala, vê como é que tá. Atende o pai, conta como é que tá o filho. Se o filho estiver chorando também, por exemplo, um filho que chorou desde o começo e passou uma hora, 15, 20 minutos, a criança não para de chorar. Vocês ligam pro pai, pro pai vir buscar a criança. Afinal de contas, tá se adaptando, pode ser mais lentamente? Pode, cada criança tem o seu ritmo, né? Então algumas crianças passam uma semana, já tá adaptado, algumas se adaptam com um dia. Tem outras que vai gradativamente, fica uma hora na escola, volta no outro dia, uma hora e meia. Tem que ir aos poucos. Não pode desistir. Por exemplo, o pai, ai, não, ele chorou, era 20 minutos e... Não dá pra desistir, tem que ser persistente e confiante, sabe? E passar segurança, isso que eu acho mais importante, assim, é o pai passar segurança, que é aquele local que ele quer deixar o filho. E que lá ele vai estar seguro, vai ser bem tratado. Então essa segurança dos pais é mais importante, que aí ele vai passar segurança pro filho. O ideal, Joelina, era que o pai preparasse a criança antes. Então, filho, ano que vem você vai pra escola, então vai ser legal, você vai ter uma turma diferente, começar a preparar a criança. E pertinho aí, umas duas, três semanas, talvez dar um passeio na escola, ir preparando mais a fundo. Isso, aqueles, a gente sempre orienta. A criança que tem um vínculo muito forte com os pais, e às vezes a própria mãe cuida dessa criança, ela não fica com o babá. Ela já é uma criança mais difícil, né, de se adaptar. Então que o pai já faça toda uma preparação antes. Venha na escola, brinca no parque, né, com essa criança. Ela já vai convivendo nesse ambiente, em outras situações. Até começar as aulas, ela já vai estar bem preparada. Vai ser uma festa, na verdade. Isso. É como se fosse, ai, agora chegou o dia. Chegou o dia. Então ele compra o uniforme, ele vai conversando com a criança. Isso faz parte da vida dela, parte daquele momento. Ele vai fazer parte, ele vai comprar uma lancheira nova, então ele já vai conversar sobre o lanche, como que vai ser. Vai criando essa expectativa positiva na criança, contando que ela vai ter outras crianças pra brincar junto com ela. É até legal levar as crianças, então, pra comprar o material escolar. Às vezes os pais ficam na dúvida, ai, porque vai lá e vai fazer eu gastar horrores. Mas quando eles são tão pequenininhos, às vezes eles se contentam com poucas coisas. Então, leva lá, prepara essa caneta, você vai usar esse lápis? É, não precisa ser todas as coisas, mas algo que lembre a escola, que simbolize, né? Já que a criança é pequena, que sirva pra incentivá-lo. Não precisa comprar todo o material junto. Mas algumas questões eu acho importantes, né? Porque trazem o vínculo à escola e ao momento da orientação. E tiram essa dor desse momento, né? Isso. De transição aí pra escola. E pros alunos que estão ingressando aí da educação infantil pro primeiro ano? É mais fácil? Já é preparado? A escola já prepara eles antes? O nosso material já prepara a criança, assim, em relação a tarefas, a conteúdos, a ter responsabilidade, né? Porque a tarefa é mais uma responsabilidade. Então, a partir do infantil, as crianças já começam a levar tarefas pra casa. Levam duas vezes por semana. Não é uma tarefa difícil, se ele vai passar 20 minutos, não. Há algum desenho, um recorte de colagem, mas algo que traga responsabilidade já pra criança. Pra ir preparando. Levando pro primeiro ano. No infantil, dois aumentam um dia, são três dias que a criança leva a tarefa pra casa. Pra essa passagem pro primeiro ano não ser tão brusca, assim, tão radical, digamos assim, né? E o próprio material do ângulo, ele traz isso, assim. A apostila do primeiro ano, ele é bem direcionado, tem a mesma linha de pensamento da educação infantil. A partir do segundo semestre, aquela linha começa a mudar mais pro segundo, terceiro, vai seguindo ali. Então, você vai preparando na questão só de professores, que agora ele vai ter professores. Ele vai ter uma obrigação de frequentar a escola com rigor, né? Porque tem faltas e tudo mais. Mas já vem preparado. Apesar de que o pessoal tinha aquela ideia de que educação infantil era só festa, não é não, né? É ali o principal, onde a criança vai ser alfabetizada muitas vezes. Vai aprender várias coisas. Já começa aí a ter lições de vida mesmo. Inclusive, essa semana pedagógica, agora nós trabalhamos com os professores, a base pro primeiro ano, pro segundo ano, é na educação infantil, hoje em dia. As crianças começam, não que vá com o conteúdo, mas brincando, elas aprendem a classificar, selecionar. Lá no mini maternal, eles já começam a fazer essa seriação. A gente observa muito, assim, nos alunos que vêm conosco, desde o mini maternal, o desenvolvimento de alunos novos que chegam no primeiro ano. Isso é importante, então, já preparando aí o seu filho desde pequeno, né? Pra saber realmente como conseguir também toda essa preparação aí da escola. Então, semana pedagógica, vamos preparar os professores pra receber toda essa turma nova. Essa é a ideia mesmo do colégio. Isso. Nós, a partir do dia 27 de janeiro, estávamos reunidos com os professores, já preparando aí para que os alunos cheguem num ambiente acolhedor. Os professores com bastante bagagem para o ano, em 2014. Agora, nós começamos também com o fundamental no dia 6 e com o ensino médio, que é já um outro enfoque. Mas a gente sabe que, da mesma forma, a criança, o adolescente, ele precisa também de um período de adaptação, né? Tem um período de adaptação para essas crianças, para esses adolescentes, já do ensino fundamental 2 e ensino médio. Até mesmo, Joelina, me refiro agora às crianças que vêm até com adolescentes, mudam de colégio. Ah, os pais decidiram que agora vão mudar de escola. E ela inicia no colégio. Os amigos são diferentes, os professores são diferentes, então também tem essa adaptação. O aluno manifesta de outra maneira, não vai chorar, mas às vezes o professor tem que estar preparado para perceber. Sim, e por isso nós fazemos uma entrevista pedagógica com os alunos novos, ela é feita antes do início das aulas. Então, a coordenadora chama os pais com o aluno e, nesse momento, ela vai avaliar aquele aluno para poder direcionar para uma turma que seja de acordo com o perfil daquele aluno. Então, como nós temos duas ou três turmas de cada, a gente consegue identificar nessa entrevista amigos que poderiam acolher aquele adolescente. Então, é claro que a gente pode errar, né? Nem sempre a gente acerta, mas vai com a intenção. Isso, vai com uma boa intenção, já direcionando. E pede que os pais fiquem atentos na primeira semana de aula, qualquer mudança, reclamação que ele tenha. Chega até o colégio. O adolescente passa em casa e ele já nos avisa. Até mesmo alunos, a gente já mostrou no passado, aí, da preocupação do Colégio Aliança, com alunos que têm algum problema, né? Digamos assim, têm alguma deficiência, algum déficit de aprendizagem. O colégio está preparado para receber essas crianças também. Então, nós fizemos da seguinte forma, como todos os anos, a gente, depois da entrevista, passa para os professores, cada aluno, né? Como que é o comportamento dele. Se tem um aluno novo, às vezes, que tem alguma dificuldade, ou direcionada para matemática, ou para linguagem. A gente já vai orientando esse professor em como receber esse aluno. E também os alunos que estudam uma série, mudam de série, ou mudam de segmento. Às vezes, está saindo o fundamental 2, vai para o médio. Então, a própria coordenadora daquele segmento vai passar para o novo segmento toda a dificuldade daquele aluno para que, já no começo, ele seja bem atendido. A gente não pode errar, deixar um tempo passar para depois descobrir que aquele aluno tinha uma dificuldade, não foi encaminhado para reforço. Então, isso é muito importante. Então, nós paramos um tempo com todos os professores, fazemos reunião por série, e passamos caso a caso, para que o começo seja, realmente, já bem importante, já direcionando esse aluno. Como sempre, o colégio vai ir pensando em tudo, toda a estrutura, professores, alunos. Quero agradecer, a gente teria muito assunto aí para falar, né? Sempre tem, mas o colégio está aí com a gente, então vai trazendo as novidades aí, Joelina. 2015 tem novidades aí do colégio, prédios sendo construídos a todo vapor, né, Joelina? A gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Fran. Imagina, a gente que agradece aí, mostrando sempre a preocupação do colégio, né, em inovar, em melhorar cada dia a mais. E pais, fiquem atentos, então vão preparando seus filhos aí para esse dia tão especial, começo de aula, é uma diversão mesmo. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de moda aí com o Jean. Brechó, você sabe o que escolher dentro de um brechó? Não, então não sai daí que eu volto já já um minuto só. E aí E aí E aí